No dia que eu te encontrei E naquela tarde te beijei Mas por um acaso o destino não quis Clube do Cigano, DJ Alaclay e Kaila Melo Tocando pra mim assim que você me conquistou DJ Alaclay e Kaila Melo A gente tem um clube do Cigano Vem dançar, só eu e você Sei que está em um lugar melhor Mas não é tão fácil para mim Você foi e me deixou tão só aqui Os meus pensamentos são você Se eu pudesse não dizia adeus E não deixaria você ir jamais Clube do Cigano, DJ Alaclay e Kaila Melo Tocando pra mim assim que você me conquistou DJ Alaclay e Kaila Melo Didão, clube do Cigano Vem dançar, só eu e você No dia que eu te encontrei Foi pra mim o dia mais feliz Lembro com detalhes os momentos com você As rosas mais lindas As rosas mais lindas eu ganhei E naquela tarde te beijei Mas por um acaso o destino não quis Clube do Cigano, DJ Alaclay e Kaila Melo Tocando pra mim assim que você me conquistou De DJ Alaclay e Kaila Melo Tocando pra mim Clube do Cigano Vem dançar, só eu e você Sei que está em um lugar melhor Mas não é tão fácil para mim Você foi e me deixou tão só aqui Os meus pensamentos são você Se eu pudesse não dizia adeus E não deixaria você ir jamais Clube do Cigano, DJ Alaclay e Kaila Melo Tocando pra mim assim que você me conquistou De DJ Alaclay e Kaila Melo E Gidão, Clube do Cigano Vem dançar, só eu e você Vem dançar, só eu e você